A vida é minha e eu vou voltar quando eu bem entender Essa aí foi a resposta da cantora Cimari aos seus fãs ao ser questionada sobre a sua volta aos palcos Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva nesse canal se caso você ainda não é inscrito E ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos A cantora Cimari que fazia dupla com a Simone há tempo atrás e depois teve a separação das duas Ela está sumida dos palcos faz tempo que ela não faz shows E aí um dos fãs dela, o pessoal começou a cobrar ela perguntando quando ela voltaria a fazer shows E aí ela respondeu do jeito dela, bem simpática Que a vida era dela, que ela tinha muitas responsabilidades de mãe E que no momento ainda ela não tem ainda uma data programada para voltar a fazer show Muitos dizem aí que provavelmente agora no ano de 2024 até o final de 2024 Ela volta com a sua agenda de shows Coloque nos comentários aí se você iria num show da Cimari Muitos dizem aí 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 Muitos dizem aí